Se você gosta de ver os detalhes especiais dos livros, você não pode perder o vídeo de hoje. Bom, então hoje eu vou mostrar pra vocês todos os livros importados que eu tenho aqui na minha estante. Já mostrei a grande maioria na Bookshelf Tour que eu fiz no começo do ano, mas dessa vez eu resolvi fazer um pouco mais detalhado e específico, né? Porque tem edições especiais e tal e eu acho que vai ser legal mostrar os detalhes pra vocês, acho que vocês vão gostar, né? Porque eu sei que vocês gostam de livro bonito. Então, antes da gente começar, recados de sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, curte e compartilha esse vídeo porque ajuda bastante na entrega do conteúdo e também quero deixar o meu obrigada aos membros do Clube Naamanita. Se você não sabe o que é e quiser saber, o link tá aqui na caixinha de descrição e se você tiver alguma dúvida, é só me perguntar. Bom, então, como eu falei, hoje vamos de tour, né? Pelos meus livros importados. Eu até que tenho uma coleção considerável, eu achei que eu tinha menos e aí quando eu separei os livros pra fazer esse vídeo, descobri que tenho mais do que pensava. Como eu falei no comecinho, tem livros que são... tem muita bruxurinha, que são edições bem simples, assim, mas tem alguns que são edições especiais e tem também alguns que são hardcover com jacket, etc. Tem outros que têm conteúdo extra, enfim. Eu acho que vocês vão gostar de ver, né, mais detalhes dessa coleção. Então, eu gravei o vídeo bem de pertinho pra poder mostrar esses detalhes, né? Principalmente dos livros que são hardcover com jacket, porque tem detalhes maravilhosos. Então, fiz assim. Eu espero que vocês gostem desse formato. E antes da gente partir, então, pra tour, vou deixar dois avisos. Pra quem tá interessado em começar a ler inglês ou quer ler mais em inglês, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu fiz há algum tempo. Lá tem algumas dicas que podem te ajudar. E o outro recado é algo que eu acho que quem tem o costume de comprar livros importados já sabe, mas, enfim, né, não custa avisar. De tempos em tempos, a Amazon faz promoções, né, de livros importados. Geralmente, é leve 3, pague 2 ou leve 4, pague 3. E eu gosto bastante dessa promoção. Acho que vale a pena. Aconteceu no Prime Day, teve na Book Friday e acredito que vai ter também na Black Friday. E, como sempre, eu vou avisar vocês, né, quando acontecer. Então, é isso. Vamos lá para a nossa tour de livros importados. Então, vamos começar aqui com esses dois listógrafos. Não sei se vocês lembram que em 2014, eu acho, a Intrínseca publicou o Listografia, que é um livro interativo de listas, né, pra quem ama listas, e era o geral, né. E aí, eu gostei tanto que eu decidi comprar outros, né, temáticos. Então, eu comprei o de livro, que é esse daqui, e comprei o de filme também. Só que, o que aconteceu? Eu abandonei, né, eu não terminei de preencher as listas, mas agora vendo, eu fiquei com vontade de retomar, né, e ver também o que eu tinha escolhido há tanto tempo. Porque foi em 2014 que eu comprei, que eu comecei a preencher. Então, é isso. Mas, é um livro bem legal, assim, pra quem gosta de lista, pra quem não resiste, né, a essas listinhas, eu recomendo, temos aqui a minha edição de It, que sempre que aparece nos stories, o pessoal pergunta. É uma edição comum, assim, simples, ela é um pouco mais grossa do que a brasileira publicada pela Suma, porque esse livro é um pouco mais curtinho, mais baixinho, né, do que a nossa edição brasileira. Então, acabou ficando com mais páginas. Mas, fora isso, não tem nada de diferente. Eu amo essa capa, acho que tem muito a ver com a história. Não sei o que aconteceu aqui. E é isso, o resto é normal aqui, não tem nada de diferente, tirando as minhas 800 marcações, né, que eu amo. E, enfim, foi super legal a experiência de ler It em inglês. Então, quem tiver oportunidade, né, quem quiser se arriscar, vale a pena. Mas não foi uma leitura super simples, tá? Isso eu já deixo de aviso. Tenho também esse livro aqui, Stephen King at the Movies, que eu já mostrei num vídeo que eu fiz mostrando toda a minha coleção de King. Que é um livro do Ian Nathan, que fala sobre todas as adaptações que já foram feitas dos livros e contos do King, né. Eu tava lendo e tava tirando super várias informações legais e tal, aprendendo muito mais sobre a obra do King. Mas eu dei uma pausa, eu preciso até voltar a ler. E vai até... eu comprei ele em 2019. E ele vai até Doutor Sono, que era um filme que ainda não tinha saído na época. Então, ele é um livro bem atual, assim. Claro que agora já tá um pouco defasado, mas ele é bem atual, assim, bem completo. E, enfim, espero que um dia lancem outro, né. E pra quem é fã do King, eu recomendo ter, assim, é um livro bem bonito, bem caprichado. E aí, eu tenho um outro livro do King, que eu ganhei do Donnie, esse ano, no meu aniversário. Que é tipo esse que eu mostrei, né, mas esse aqui é só de It, né, The World of It. Então, tem... ai, eu amo esse postal aqui, de Derry. Quem leu o livro, né, ou assistiu o filme, vai reconhecer. E, enfim, é um livro que conta toda a história, né, os bastidores dos filmes recentes de It, né, as adaptações recentes que foram dirigidas pelo Andy Muschieri. Então, enfim, eu ainda não li, não comecei, mas eu quero muito. E parece maravilhoso, muito conteúdo, muito bastidor mesmo, né, sobre as produções. E, enfim, quero muito ler. E claro que quando eu fizer essa leitura, quando eu começar essa leitura, vou compartilhando com vocês, né. Mas já dá pra saber que é um livro bem completo, realmente, que com certeza, quem é fã de King, fã de It, né, se tiver a oportunidade de ter esse livro aqui na coleção, vale muito a pena. Continuando, vou pras minhas broxuras, tem as broxurinhas, que eu já vou mostrar pra vocês as broxuras, essas são as broxuras, esse Paper Towns, do John Green, aqui publicado como Cidades de Papel pela Intrínseca. Um livro normal, comum, broxura, sem nada especial. Eu comprei, eu comecei a ler John Green em 2013, não tinha todos os livros dele publicados aqui no Brasil, então eu comprei em inglês, né, até pra treinar e tal. E eu não gostei tanto do livro, mas eu não consigo me desfazer dos meus livros importados. O que eu gosto nesse livro é isso aqui, tem essas discussion questions, que eu acho que eu até discuti com a Mari, agora me veio essa memória, mas enfim, não sei, e é isso, uma edição normalzinha, nada demais. Aí nós temos Will Grayson, Will Grayson, que é do John Green com David Levitan, que aqui foi publicado pela galera Record, se não me engano, como Will e Will. E eu adoro esse livro, adorei na época, nunca mais reli, mas eu adorei na época. Enfim, uma edição normal, essa capa é meio feinha, né, mas é isso. E aqui no fim, tem a entrevista, a conversation between John Green e David Levitan, que eles falam sobre, né, esse processo de escrever o livro a quatro mãos. Então, foi uma experiência bem legal também fazer essa leitura. Continuando, temos aqui a minha trilogia de To All The Boys Have Loved Before, da Jenny Han. Eu amo, né, essa série, vocês já sabem. E aí eu ganhei esse livro aqui, da Serena, amiga querida. E aí eu falei, bom, então eu preciso ter os outros dois, né, em português. Em português não, em inglês também. E aí comprei esse ano e reli, né, esse ano eu fiz a releitura antes da série, né, antes da série, não, antes do filme sair, do terceiro filme sair. Aí eu comprei o To All The Boys, o PS I Still Love You, e eu já tinha o Always and Forever Lara Jean. E é isso. Edições normais também, não tem nada de mais. Acho que só tem uma aqui, que tem umas receitas de cookies no final. Acho que é o primeiro, se não me engano. Deixa eu ver se é isso mesmo. É o primeiro mesmo, ó, que tem algumas receitinhas dos docinhos, né. Turn the page for Lara Jean's Favorite Christmas Cookie Bonanza Recipes. Então, tem esse extra aqui, mas os outros dois não tem nada, não. Só isso. E eu amo. As capas, as edições hardcover são lindas, mas enfim, infelizmente eu não tenho. Só tenho essas daqui. O que mais? Tenho Anna and the French Keys e Isla and the Happily Ever After, da Stephanie Perkins, né. Esse aqui, publicado pela Novo Conceito e depois pela Intrínseca, como Ana e o Beijo Francês. E o Isla e o Final Feliz foi publicado pela Intrínseca, mas eu acho que os dois estão em falta. Ano, eu tenho certeza, e esse aqui eu acho. Eles são de tamanhos diferentes, porque são publicados por editoras diferentes, né. Essa aqui é a Speak e essa daqui é a Usborne. Então, enfim, tamanhos diferentes. Eu geralmente não ligo muito, mas nesse caso eu ligo porque é série, né. E a edição não tem nada de mais, nada de diferente, uma edição comum. Mas eu amo muito essa história, então eu quis ter em inglês, e relir em inglês, né. E esse aqui eu li o e-book na época que saiu, e aí depois comprei o livro. Mas não tem o Lola, que é o segundo, né, que seria Lola and the Boy Next Door, eu acho. Mas eu amo esses livrinhos. Continuando, aqui temos um livro que eu não li, o Atonement, do Ian McEwan. Foi publicado, não sei por qual editora, mas é o Desejo e Reparação. Acho que o livro é só reparação, né. Esse eu ganhei da Pri, e nunca li, mas eu quero ler um dia. E, enfim, além de ser presente, é um importado, então, né, eu não tenho coragem de me desfazer. Mas eu quero ler. Eu comecei ele uma época e eu abandonei, mas eu quero tentar de novo. Aí temos esse aqui da Jojo Moyes, Paris for One. Que é o continho dela, que tá publicado no Brasil, no livro Paris para um e outros contos, né, da Intrínseca. Eu comprei em Florianópolis, foi tipo R$7. Comprei, né, porque tava baratinho, e, enfim, em Jojo, que é uma autora que eu gosto bastante. E é isso, mas é só o continho mesmo. Aqui temos o Nick Hornby, About a Boy, que é um autor que eu gosto bastante, assim, porque, na verdade, eu só li, eu li dois, acho, dele, mas eu gostei. E eu adorei About a Boy, que aqui no Brasil, na verdade, eu não sei se é publicado. Mas tem o filme, né, a adaptação com o Hugh Grant e o Nicholas Holt, que chama Um Grande Garoto. E, enfim, também não tem nada demais nessa edição. E eu sei que isso incomoda muita gente, mas eu amo quando começa a ficar amareladinho, assim, acho um charme. E minha última brochurinha, brochurinha não, brochurona, é o Requiem. Acho que é assim que fala, da Lauren Oliver, que é o terceiro da série Delírio. Na época que eu li, só tinha Delírio Pandemônio, publicado aqui no Brasil, então eu comprei o terceiro em inglês. E aí eu me desfiz dos outros, né, livros, mas eu quis guardar esse aqui, que a capa é horrorosa. Mas, enfim, é o que eu falei, eu não consigo desapegar dos meus livros em inglês. Aí nós temos três de músicas, biografias. Esse aqui, a Bit of Blur, Bit of Blur, Bit of Blur, do Alex James, que é o baixista do Blur. Agora eu fiquei em dúvida. É, o baixista. E é uma banda que eu amo, e aí eu comprei esse livro, porém eu nunca li. E, sinceramente, não sei se eu vou ler, mas eu, como eu disse, né, novamente, tenho esse apego com os livros importados. E eu amo essa capa aqui, que é icônica, né, porque, enfim, quem gosta de música, Blur, enfim, Bit of Blur e tal, sabe que é a capa, né, é a ilustração do The Best of Blur, então é meio icônica. Aí eu tenho essa aqui, do Scott Wyland, que era vocalista do Stone Temple Pilots e também do Velvet Revolver. E, enfim, eu era muito fã dele, ele, infelizmente, já faleceu em 2015. E eu comprei essa biografia dele, que é maravilhosa, e que eu fiquei muito feliz, né, de ter comprado, porque, como eu falei, ele faleceu. E, então, acabou sendo uma recordação, né, eu não sei se tem fãs dele por aí, mas se tiver, é um livro que eu recomendo ter. Nem sei se ainda tem à venda, na verdade, porque é um livro muito honesto, assim, tem muitas fotos, muitos registros dele. Então, se tiver algum fã do Scott Wyland, recomendo ter esse livro aqui. E o outro de música que eu tenho é o Fall to Pieces, da Mary Forsberg Wyland, que foi esposa, né, do Scott. E, enfim, eu queria conhecer a versão dela sobre a história deles, né, e um pouco da história do Scott também. Então, eu comprei esse livro aqui e li. Isso tudo foi em 2012. E, enfim, é bem específico, né, esse livro. Mas eu gostei da leitura na época, e realmente foi essa outra visão, assim, da relação dos dois. Vamos começar com as brochurinhas aqui, com The Pocket Book of Old Masters, que é um livro que eu não li e provavelmente não lerei, mas ele foi um livro que eu ganhei da minha sogra, que ela comprou... Cadê? Ah, o... Como é que fala? O carimbinho aqui. Aqui. Na Shakespeare and Company, que é uma livraria muito icônica, né, em Paris. Então, é um daqueles livrinhos que a gente tem pra pôr na estante mesmo, né, pra ostentar, pra contemplar. Aí, agora sim, oficialmente começando as minhas brochurinhas. Temos dois da Emily Giffin, que é uma autora que eu amo, que vocês estão cansados de saber. Esse aqui, Something Blue, é publicado aqui no Brasil como presente da vida, pela novo conceito. Ele é a continuação, um companion book, né, de Something Borrowed, que é o noivo da minha melhor amiga. Eu amo esses livrinhos, gente, pequenininhos, lombada quebrada. Eu amo, acho um charme. E o All We Ever Wanted, que é o mais recente dela, o penúltimo, né, eu acho que ela escreveu, que é muito bom, muito bom esse livro, sério. Muito atual também. Aqui, publicado pela Arqueiro, como tudo que a gente sempre quis. Enfim, leiam os dois, mas esse aqui é o livro que eu recomendo pra todo mundo. Mais brochurinhas. Eita. Temos esse aqui, Project Princess, da Meg Cabot, que é o volume 4,5, né, da série O Diário da Princesa. E eu comprei, acho que em 2006, é uma historinha bem pequenininha, né, uma short story só entre os volumes mesmo. E não tem nada de mais, mas enfim, eu amo, é um xodózinho. Aí temos os dois de A Mediadora. Esse aqui é o Reunion, publicado como Reunião pela galera Record. Eu, foi o primeiro livro em inglês que eu li, né, porque eu não tava achando em português aqui. E aí eu resolvi comprar e tentar, e deu certo, foi o começo da minha vida de leitura em inglês. A Meg é uma autora que eu recomendo bastante pra quem quer começar a ler em inglês, né. E esse é o Twilight, que é o sexto livro publicado aqui no Brasil como Crepúsculo. E eu amo os dois. Temos aqui o Fahrenheit 451, 451, 451, não sei como fala, que é do Ray Bradbury, é um clássico. E eu gosto bastante desse livro, um clássico distópico, que fala muito sobre a nossa realidade, infelizmente. Mas eu comprei ele porque é naquelas barraquinhas de rua, tava R$10, e enfim, comprei. Mas é isso, gente, não teve um motivo especial, não. Só achei charmoso mesmo. Aí temos os da Sophie Kinsella, The Undomestic Goddess, publicado aqui no Brasil como Samantha Sweet, Executiva do Lar, acho que é isso. Que eu gostei bastante quando eu li, que foi, sei lá, em 2008, 2009, por aí. Aí temos os dois da série da Backbloom, né, Shopaholic and Baby e Mini Shopaholic. Esse aqui, o bebê de Backbloom, o chá de bebê de Backbloom. E esse aqui, o bebê de Backbloom, que eu abandonei, porque eu não aguento. A Backbloom, ela é aquela personagem que comete os mesmos erros e que não aprende e não evolui. Então, eu cansei de ler a série e abandonei com uma dor no coração, porque eu lia já desde 2005, né, desde 2006. Aí temos aqui mais dois do Nick Hornby, que eu acabei não lendo. O Fever Pitch e o High Fidelity, que é, né, o livro que deu origem à adaptação Alta Fidelidade, que é super clássica. Não li nenhum dos dois, mas eu, esse aqui é publicado como Febre de Bola, acho, e esse é Alta Fidelidade pela, não lembrei a editora agora, mas enfim. E é isso, não li, né, comecei os dois, porém nunca terminei. Mas, como eu disse, novamente, eu amo as minhas edições em inglês e não consigo me desfazer, mas eu acho que esse um dia eu vou acabar me desfazendo. Temos aqui The Haunting of Hill House, da Shirley Jackson, que eu já li, né, em português, e eu não amei, eu confesso, mas eu gosto muito da série, né, A Maldição da Residência Hill é a minha série favorita de todos os tempos. E aí, o ano passado, eu resolvi comprar novamente, pra tentar de novo, e resolvi comprar, então, com essa capa aqui da série, que eu tanto amo, e é isso. A edição também não tem nada demais, só, realmente, a capa da série. Agora, vamos para os meus livrinhos, que são edições especiais, começando por The Picture of Dorian Gray, que é essa edição bem bonita aqui de tecido, né, ela já é antiga, então o tecido tá ficando desgastado em algumas partes, mas eu amo, né, porque é daquelas que parecem edições antigas mesmo, né, é da Penguin Classics, e também não tem nada demais, tem um fitilho aqui, branquinho, mas não tem nada demais essa edição, é a edição sem censura, foi a edição que eu li em 2011, e enfim, é um livro que eu recomendo, e é um livro, essa edição, né, eu acho muito maravilhosa, é um dos livros mais bonitos que eu tenho na estante, com certeza. Aí tenho também esse Drácula aqui, do Bram Stoker, que é das edições da Barnes & Noble, né, se não me engano, que é de couro, a capa, o que é maravilhoso, porém, machuca fácil, tá, como vocês podem ver aqui, mas eu amo esse livro, essa edição, uma lombada maravilhosa, eu ganhei de aniversário do Gabi em 2016, eu acho, e eu li essa edição, não foi uma leitura fácil, porque é um inglês um pouco mais antigo também, né, obviamente, pelo ano em que a obra foi publicada, mas eu amei, vale muito a pena, tanto o livro quanto a edição, então se tiver fãs de Drácula aí, pensando se vale a pena ou não investir, eu acho que vale a pena sim, e por último, nessas edições especiais, temos The Wizard of Oz, do L. Frank Baum, que eu ganhei da Jazz, tô pintando as letras, também uma edição maravilhosa, uma lombada linda, essa é só a capa dura, só a capa dura, assim, né, não é de couro, não é de tecido, e é maravilhoso, tem esse corte metálico, e eu não li, mas é uma edição linda, tem ilustrações, enfim, também pra quem é fã ou gosta de ter essas edições especiais, né, fica aí essa recomendação. E agora eu vou mostrar pra vocês os meus hardcovers. Vamos começar aqui por Divergent, da Veronica Roth, que é o primeiro, né, da série Divergente, eu amo essas edições apenas, que elas têm a jacket, e elas têm, né, aqui essa ilustração que é o hot stamp, eu acho, né, que é o símbolo da facção Dauntless, né, esqueci o nome em português, e tudo, né, cromado, assim, bronze, mas a edição em si não tem mais nada, assim, de diferente, inclusive a diagramação é bem igual a em português, né, publicada pela Roku como Divergente. Insurgent, que é o segundo, né, Insurgente, as capas também são iguais às em português, só muda aqui que tem o... a parte aqui sem a jacket, né, e aqui a gente tem o símbolo da... eu acho que é a amizade, né, essa... esse símbolo da facção da amizade. Então, aqui, esse é dourado, eu esqueci o nome da outra facção em português. Aqui dentro também não tem nada de mais. Aí nós temos a Lidiant, que é o terceiro, né, que é o Convergente, também capa igual, parece enorme, né, ele é grande mesmo, mas no vídeo fica parecendo mais grosso ainda. E aqui... Esse símbolo, que eu já não lembro mais do que é, honestamente, e é prateado, né. A Lidiant, maravilhoso. Esses eu sei que eu nunca vou me desfazer, porque eu amo demais essas edições. E, por fim, o For, a Divergent Collection, publicado aqui no Brasil como quatro, né, e são os short stories do For, personagem que a gente ama, né, quem é fã de Divergente com certeza ama, então tem essas short stories aqui, e algumas cenas, né, Exclusive Cenas Included, que eu não sei se tem em português, agora me falha a memória, e eu amo esse livro, esse livro sem a jacket, porque olha que linda essa parte da roda gigante, e aqui dourado, For, a Divergent Collection, enfim, primorosa essa edição. Aí nós temos dois do John Green, um é o Default in Our Stars, né, que eu amo, aí também tem a jacket, e aí tem o livro aqui, que é preto com prata, dentro também não tem nada demais, minhas marcações, que quando eu reli, eu reli ele em inglês, né, eu gosto de ter, também é um autor que eu recomendo para quem quer ler em inglês, porque ele é um pouco mais simples, assim, né, na escrita. E Looking for Alaska, que é uma edição especial dos 10 anos, né, de publicação do livro, que foi o primeiro do John Green, eu amo essa capa, amo essa edição, foi presente da Karina, e eu amo esse livro, né, como vocês sabem, então tem o corte preto, e o que eu amo nessa edição, além dela ser incrível fisicamente, né, preto com dourado, é que tem, assim como na edição brasileira publicada pela Intrínseca, os bastidores também do livro, né, tem uma conversa com o John Green, tem a parte que ele mostra, um calendário aí que ele fez para estruturar essa história, então é um livro para fã, realmente, né, quem é fã de Alaska tem que ter esse livro, vale muito a pena, ou esse, ou em português, né, que foi publicado pela Intrínseca, porque é muito legal, assim, da gente saber um pouco mais sobre essa história que a gente ama, né, e temos mais uma série aqui, que é Hunger Games, minha série favorita ever, né, esse aqui, a capa também é igual, em português, né, publicado pela Roku, tem só um efeito metálico aqui, não sei se dá para ver, e temos aqui, né, esse é cinza com dourado e o touro do aqui, que a gente já conhece, também dentro não tem nada demais, é bem igual ao, em português, né, mesmo projeto gráfico, aí nós temos Catching Fire, que é vermelhinho, esse aqui está desbotando aqui, eu nem sei porquê, porque nem está no sol também, como ele mudou a cor, ó, em relação da capa, a lombada, mas enfim, acontece, né, e dentro, vermelho e preto, com o touro já querendo se libertar, bem bonito, dentro também não tem nada demais, e o Malkin J, que é o A Esperança, né, também está um pouquinho diferente a cor da lombada com a cor da capa, e esse é azul, com prata, com o touro já livre, né, quem leu sabe, entende a referência, e uma das minhas últimas aquisições de importados foi The Ballad of Songbirds and Snakes, que é o A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, publicado ano passado, né, inédito pela Roco e, né, no mundo, na verdade, e essa edição está primorosa, maravilhosa, não sei se dá pra ver os efeitos, assim, ó, de metalizado, enfim, mas está muito bonita, e aqui, sem a jacket, é verde, com o desenho da capa, né, no mesmo padrão das outras capas, sem a jacket, maravilhoso, maravilhoso, eu fiquei bem impactada com a beleza desse livro, temos mais dois aqui, em capa dura, There's Someone Inside Your House, de Stephanie Perkins, autora de Eone, o Beijo Francês, que é um thriller, Young Adult, que eu gosto bastante, vai sair série, ainda não tem no Brasil, esse eu queria muito que alguém publicasse, mas vai sair série, então talvez a intrínseca ou alguém publique, né, porque é uma história bem legal, assim, é um thriller bem frenético, com uma pegada de pânico, né, do filme, e, enfim, super rapidinho de ler, e surpreendente, e diferente, né, do que a Stephanie Perkins costuma escrever. E, por fim, o meu último capa dura, The Retribution of Mara Dyer, da Michelle Hodkin, esse livro aqui é o terceiro da série, publicado pela Record, né, como A Desconstrução de Mara Dyer, acho que é isso, e eu amo essa série, amei muito, quando eu li em 2014, nunca reli, e aí eu comprei, eu vi esse livro na livraria física, por R$70,00, que eu achei meio barato, né, porque até era, né, porque é uma capa dura, e comprei, só que eu nunca comprei os outros dois, desde o primeiro e o segundo, né, quem sabe um dia. E é isso, edição linda também, eu amo a fonte, aqui, preta, né, com a fonte fininha, e é isso. E agora, para terminar, temos alguns livros que eu não li ainda, esse aqui, Persuasion, Jane Austen, super clássico, né, eu ganhei do Gabi, essa edição é super linda, e, enfim, não li, já comecei a ler, mas, enfim, Jane Austen é uma autora, assim, que eu não recomendo muito para você começar, não recomendo muito, não, não recomendo começar a ler em inglês, porque é difícil, tipo Oscar Wilde, tipo Bram Stoker, então, só se você realmente já tiver mais avançado, né, nessa arte de ler em inglês, eu recomendo, mas, enfim, não li, né, sobre o livro não posso falar, porque não li, mas é um clássico, né. Tenho aqui dois da Misa Sugiyura, que eu ganhei agora no meu aniversário, na verdade, eu ganhei esse, It's Not Like It's a Secret, que eu ganhei da Rafa, da Kai, da Pri, que é super bonitinho, e ela é descendente de japoneses, né, então, eu tô bem ansiosa para ler, e aí eu comprei esse aqui, This Time Will Be Different, no Prime Day, eu acho, na promoção de importados, e também tô bem animada para fazer essas duas leituras, né, vamos ver se eu consigo ler rápido, ler rápido não, ler logo, eles têm cara de ser rapidinhos, então, vamos ver quando eu ler o conto para vocês, aí eu comprei também, na promoção de importados do Prime Day, esse aqui, The Only Good Indians, do Stephen Graham Jones, que foi uma indicação da Mayra, do All About The Book, ela falou bem desse livro, e eu fiquei bem curiosa, e aí comprei, também não tem nada demais na edição, tem isso aqui, né, que eu odeio, que eu não sei porque eles fazem assim, o Will Grayson também é assim, com a capa menor, mas enfim, e tem mais dois aqui, que eu não li, que os dois eu ganhei da Pri, mas não é nada com a Pri, viu, gente, é só que ainda não rolou, esse aqui eu ganhei, Rooms, da Lauren Oliver, né, que é a autora da trilogia Delírio, em 2014, eu comecei a ler, e acabei não terminando, abandonei logo no começo, mas eu ainda quero ler, eu acho que ele não foi publicado aqui no Brasil, esses outros que eu mostrei também não foram, tirando persuasão, né, obviamente, mas esse aqui eu acho que não foi publicado, e o The Nickel Boys, do Colson Whitehead, que é autor de The Underground Railroad, que foi um livro que eu li no ano passado, ah, tá escrito aqui, e que eu gostei, eu não amei, mas eu gostei, e enfim, ele é um autor que ganhou o prêmio Pulitzer dois anos seguidos, né, eu acho, com o The Underground, e com o The Nickel Boys, aqui no Brasil, publicado pela HarperCollins, como reformatório nickel, eu acho que é, e é isso, esse é fininho, e eu quero ler também, mas é que ainda não deu, bom, eu espero que vocês tenham gostado, né, de ver os detalhes aí, desses livros, são livros que eu tenho muito carinho, como vocês puderam ver, porque eu repeti 20 vezes, que eu tenho muito apego, né, aos meus livros importados, então agora que eu já mostrei toda a minha coleção, quero saber de vocês, se vocês têm o costume, né, de comprar, de ler livros importados, se vocês têm algumas dicas, né, pra quem quer ler em outros idiomas, e se você tem vontade de começar a ler inglês, ou outras línguas, vamos conversar aí, na caixinha de comentários, então, eu vou ficando por aqui, se inscreve no meu canal, caso não seja inscrito, curte, compartilha esse vídeo, e a gente se vê em breve, em um novo. Tchau.